Boa noite, Danila. Pois é, essas suas informações me fazem lembrar de focos na educação que são fundamentais. O Plano Nacional de Educação determina que 50% das escolas públicas ofertem educação em tempo integral. Só que estamos longe, lamentavelmente, desta realidade. O governo Lula tenta cumprir esta meta. Tanto que o presidente esteve em Fortaleza, como a Danila acabou de falar, para inaugurar o programa de escolas de tempo integral. Pois o objetivo é alcançar em todo o país um milhão de alunos com novas matrículas. E o custo, como já foi detalhado aqui, o custo para a união do programa está em 4 bilhões, sinceramente. Muito baixo. Comparado com outros valores que extrapolaram a razão e extrapolam a razão no governo. A educação é a base. Esta semana falei sobre analfabetismo que ainda assombra nosso país. E citei o ex-ministro Darcy Ribeiro, que afirmava que se os governantes não construírem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construir presídios. É bom relembrar isso. Isso é um fato incontestável, pois a educação aciona os mais diversos freios e proporciona os mais positivos avanços. É inconcebível que contamos com um plano nacional de educação que não é aplicado na íntegra. Nosso país é campeão em formar conselhos, criar planos, anunciar programas que ficam no meio do caminho. E o pior, muitas vezes os recursos, puff, evaporam. O ex-governador Leonel Brizola costumava dizer que, se não adotarem educação em tempo integral, o Brasil continuará perdendo suas crianças e adolescentes para as drogas. Exagero? Não, claro que não. Já se passaram décadas de sua morte e a obra dele continua sendo uma das saídas para o Brasil. Eu falo dos CIEPS, que contavam com salas de aula, refeitórios, ginásios poliesportivos, bibliotecas, alojamentos e consultório médico e odontológico. Nada mais certeiro para resolver uma gama de problemas sociais. Lula está restabelecendo, ainda de forma tímida, parte desse programa que, sem sombra de dúvida, é a fórmula exata para evoluir por meio da educação na proteção e garantias da juventude brasileira. Que esses recursos, ainda poucos, sejam bem aplicados e direcionados exatamente à educação, que não está só nos alunos, mas num corpo docente, respeitado e dignamente remunerado. O economista britânico Arthur Lewis, antes de encerrar, vale lembrar, dizia que educação foi despesa, sempre foi investimento, sempre foi sentido.